Oi, meus amores, boa noite. Como é que está vocês? Madu, por que tu apareceu agora? Porque Madu estava fazendo faxina, Madu estava arrumando, e estou morta descansada. Gente, hoje eu dei para lavar as paredes aqui do quarto, porque a minha filha me ajudou, né? Nós terminamos, era umas 5 horas da tarde, mas aí, gente, é um desânimo, como se diz? É um cansaço, cansaço nos braços, aí dói tudo. Se eu fosse assim, tipo o Van Van, pagou aquele homem para passar verniz nas janelas, Aí já passou nos bancos, já passou nas mesas, é uma loucura, né? Não sei como é que ela não passou naquele portão ali da garagem, aquele portão que vai para os fundos, né? Uma coisa, Van Van, tua casa ficou bonita, aquela tinta ficou mais bonita do que a outra, né? A única coisa que está a fé, este arame aí na área, cheio de prendedor. Mulher, quer deixar os arame, deixa, mas pega uma vasilhazinha e tira esse prendedor de roupa, guarde em outro lugar. Ou tira e você tem espaço aí no seu, né? Pois é, tem gente que acha ruim que eu estou sempre falando de alguém. Aí diz assim, é porque ela fala para ter visualização, é porque ela fala para poder, ó, no YouTube. Tá, minha filha, o que tu tá fazendo no YouTube? Tá trabalhando de graça, né? Procura um assunto. Essa gente que fala de maduro, eles tinham que procurar um assunto, né? Porque assim, ó, diz que o canal não vai para frente, mas não vai para frente quem não sabe trabalhar. É aquilo que eu digo para as pessoas que eu estou divulgando. Eu divulgo, meus brilhantes vão lá. Agora, se não gostarem, a culpa não é de quem divulgou e nem é quem foi lá. A culpa é do dono do canal que não está sabendo trabalhar. Uma coisa é certa. Se você, se eu for no seu vídeo, no seu canal, e eu não gostar, eu não fico? Eu não fico, né? E não adianta a pessoa se inscrever só para ter número de inscrito. A pessoa tem que ter visualização. E é isso aí, né? Mas vou voltar lá para o Playboy. Playboy diz que voinha não pode comer feijão que passou o dia todo com azia. Aí porque a voinha toma o remédio para o estômago porque vive com azia. Agora, me diga uma coisa. Uma pessoa de mais de 70 anos, jantar, cuscuz, macaxeira, o que é que era outra coisa? Leite, ovo, ovo. É muita coisa. É muita coisa. Ô, Playboy, e o voo? Por que que tu não leva o voinho para ir? Porque eu estou sabendo que voinho, coitadinho, fica sozinho lá, né? Inclusive, eu soube que, coitadinho, voinho pode nem entrar dentro daquela casa para não sujar. Eu não acredito nisso. Porque já me disseram outras coisas, eu me informei, já vi que também não era verdade e nem vou tocar no assunto. Mas estou sabendo que seu Adão, né? Gosta de uns goró. E por isso, muita gente, né? Deixa o coitadinho lá abandonado. Ô, Playboy, tu não está fazendo um quarto com a voinha? Traz o voinho. Traz o voinho para te ajudar nas galinhas, ajudar a plantar. Quem sabe o voinho faz uma horta. Aquelas hortas que tu tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Quem sabe, quem sabe o voinho vindo para ir, ele faz uma horta, né? Porque não tem mais nada. Nem couve não tem mais. Nem couve não tem mais. Outra coisa, Playboy, pelo amor de Dadá, dá uma limpada nesse teu poço de peixe. Como é que pode, como é que pode criar peixe num poço imundo daquele que só é londo? Ô, meu Deus do céu, como é que pode? Hoje, também fui lá no vídeo da Rorô. É, Rorô agora foi fazer uma visita muito especial. Eu digo, opa, uma visita especial na casa de Goubel. Foi visitar Goubel e o irmão dele. Bem, e aí, cadê a novidade? Eu passei o vídeo todo dia esperando assim, que trouxesse uma novidade. Nada, nada. Outra coisa. Oi, gente. Você mora na Suíça. Se você mora na Suíça, vem passear no Brasil, tá, isso não quer dizer que você seja rico, né? Porque eu tenho uma filha também que mora na Europa e não é rica, né? Lá é tudo em euro, é muito diferente de tudo aqui. O dinheiro lá é mais caro em tudo. Aí o caboclo sai lá da Suíça pra se meter dentro de Rainha Isabel. Mentira, qual é a lógica? Ainda foi pra casa do Pinto, não, do Pinto não, do Pio. É, é porque eu me lembro, Pio é Pinto, né? É Pio, não é Pinto, é Pio. Aí foi lá comprar os ovos do Pio, né? Aí, Dona Ana já cresceu o olho nos pés de caju. Olha, quase levou o pé de cajueiro embora. Mas menina, ela pegou uma panela enorme. Ô, pinteou o Pio, não. É Pio? Ô, seu Pio, ela pagou? Ô, o senhor deu de graça só pra ela dizer pro pessoal aí no seu canal. Rapaz, faça isso. Não, rapaz. Tem que cobrar. E os suiçano lá, e os hóspedes da Suíça, tudo lá sentado. A mulher tava sentada, né? Assim, pertinho do... Lá no... Pertinho do... Ai, de uma coisa... Ai, do... Do galinheiro, sei lá do quê. A mulher sentada, uma mulher branca, branca. Eu até pensei que era a Joelma. Eu digo, é a Joelma que tá ali? Eu prestei atenção. Não, era a Suíça. Era a mulher da Suíça. Aí, o homem... Menina do céu, como é que... Aí, chegou de surpresa. Chegou de surpresa, né? Pois é. Tu sair da Suíça pra se meter em Isabel. Pra quê? Ah, pra conhecer... Pra conhecer os artistas, né? Pois é. Hoje eu tava vendo um vídeo que... Que o seu Edson fez há 11 meses atrás. Lá da cerca da Silên. Ele tirou... Ele tirou... Esse vídeo do ar. Mas tem um cara aí que ficou com o vídeo... É, 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 é... Jogou o vídeo. E o vídeo hoje veio parar aqui. Menino do céu. Olha, não sei. Não sei. Aí, eu sei que levaram os cajus tudo. Pegaram os cajus. Olha, duas sacoladas de cajus. Duas dúzias e meia de ovo. Duas dúzias e meia de ovo. Agora, eu quero saber o seguinte. Pagou? Será que pagou? Foi muito bem. Aí, o Pio ficou lá. Muito faceiro. Muito contente, né? Recebeu a visita ilustre. Ilustre. Aí, deu um tabia nas costas. Agora, olha... Ah, mas se você... Você não vá lá no... Que gente mais burra. Vocês acham que o canal de uma pessoa é hackeado? E a pessoa vai continuar com o tal do canal? Gente do céu. Eu não entendo, não. Mas eu acho que quando a pessoa pega o canal de outra... Aqui dali não existe mais. Não existe mais. Gente do céu. O Pio disse que não é pra ninguém assistir aquele canal. Que aquele canal é pirata. Que o certo é do Pio. Sabe? Eu não... Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Então, eu quero dizer, antes de terminar, pro Playboy, né? Playboy, convide seu Adão, né? O Voinho, vai ficar aí com o Voinho. Ou você vai separar o casal? Porque a Voinho tem a casa dela com o Veinho dela. Você foi lá e tirou o Voinho de lá pra ganhar escrito, pra ganhar visualização. Porque a ideia foi essa. E não venha me dizer que não é, porque é. É porque é, né? Aí você vai separar a Veinho do Veinho? Vai deixar seu Voinho sozinho lá na cidade? Aí não dá. Se você tá fazendo um quarto pra Voinha, é porque você vai querer que a Voinha fique morando. Então, eu e mais todos os seus inscritos estamos lhe pedindo pra trazer o Voinho aí pra perto da Voinha, né? Ou então vai se confirmar o que me disser. Se se confirmar, eu vou e digo. Eu vou e falo. Vou e abro a boca, né? Pois é, né? É isso aí, minha gente. Raia Isabel, é isso. Mas então, eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês foram conhecer o canal de Seu Miguel Shots? É! Aquele coroa lá de São Vicente, São Paulo. Ele faz muitos shots. Gente, ele faz cada shot. Mostrando a cidade dele, mostrando as praias. Mostrando tudo de bom que tem em São Vicente. Vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer. É uma cidade de São Paulo. E tem o De Lourenços. De Lourenços é o seguinte. Ele é compositor. Ele recicla móveis. Recicla madeira velha em móveis. É super inteligente. E a esposa dele, uma cozinheira daquelas, ó. É um amor. É um amor. Ah, outra coisa. O canal do Seu Miguel Shots e do De Lourenços vai ficar na descrição desse vídeo. Espero, meus brilhantes, que vocês vão lá fazer uma visitinha pra esses canais. Seu Miguel Shots e o De Lourenços. Tá bom? Gente, pra quem não sabe, ontem eu ia falar e me esqueci. Vocês se lembram daquele moço moreno que o... Não tô me lembrando o nome dele agora. Que o Seu Arnaldo levou pro hospital. Aquele que... Do barrigão, todo inchado. O Eudes. O Eudes. Falei no barrigão, me lembrei do nome do seu. Do Eudes. Aquele que o filho cobrava, né? Pra ir fazer lá na visita. Que o Seu Arnaldo pagou acompanhante. Pois é. Ele faleceu essa semana. Voltou do hospital. Gastaram o que não tinham com ele, né? Voltou do hospital. Continuou a tomar o mé, a pitú. Porque a pitú não saiu da cabeça dele. Ele queria sair da pitú, mas a pitú não saiu. Tá bom? E, ó, papai do céu levou. Papai do céu levou. Mas é isso aí, né? Se a gente não vai pela lei, ou dá ou desce ou entra pelo cano. O negócio dele entrou pelo cano, olha, sem descarga. É isso aí, tá bom, minha gente? Boa noite. Até amanhã. Agora, você sair da Suíça pra se meter em raiz, Isabel? Ué, conte outra. Conte outra. Beijo, gente. Boa noite.